Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100% e olha, meu Deus do céu, eu tô ficando ligeiro aqui que o cérebro do carinha tá uma carniça. Tamo aqui com o Visejo de novo, voltamos no... no mesmo lugar que a gente tava no episódio passado, tá? E vamos descobrir mais mistérios aqui sobre o Rakan, né? Aquele personagem cabuloso. A gente tava tendo umas visões muito doidas aqui sobre o personagem. E meu Deus do céu, não tem pílula pra nós aqui. Tá ficando feio o negócio. E pra dar aquela fortalecida, né galera, na série e tantos outros episódios, já senta o tapão no like aí pra ajudar, beleza? Então vamos lá. Eita, mano, tá direcionando nós lá pro porão, meu irmão. Vamos ver o que que pega aqui em cima. Ah, aqui em cima não tem nada pra fazer. E vamos demorar muito não, sabe por quê? Que a gente tem um isqueira que certamente vai acabar o gás do trem. Onde ele vai levar nós? Eita, cutscene? Não é nada, véi. Apagou tudo e acendeu. Ai, Jesus. O que que é isso aqui, véi? Tá, ó. Tem uma parada que tá ligando isso aqui lá, ó. Vamos ver. Nada de diga que a chave pode abrir. Tá, pode ser puzzle agora pra resolver novamente, né? Então... Vamos tentar resolver os puzzles. Uma coisa que eu acho que eu vou ter que dar um jeito é nos pés de cabra. Senão a gente não vai conseguir resolver a parada, não. Ai, meu Deus, ele tá vindo, velho. Mano, ele vem com muleta, mano. Olha o tamanho. Que bizarro. Ai, Jesus. Ele tava muito perto, velho. Caraca, ele nunca tinha vindo atrás de nós, né, mano? Ah, tem um olho aqui, ó. Legal. A gente desfez de um olho. Agora tem mais um olho. Ó, tem mais coisa pra cá, vamos ver. Será que tem mais quadro aqui? Ô, Jesus. O pé de cabra encontra-se. Legal. Onde que tá esse outro quadro, meu Deus do céu? Tá aqui. Legal. Nossa, eu tô começando a lembrar de Resident Evil, velho. Essa ambientação cabulosa aqui, tá ligado? Resident Evil 7 dentro da casa dos Bakers. Tem mais um olho ali pra desativar, será? Ai, não tem. Caraca. Vamos ver o que é que pega. Que isso, mano? Deixa de ser nome... Recon Omotola. Onde que é que tem? Que caracal. A cara de ele. Galera, esses manequins Isso aí parece aqueles manequins, né, mano Do episódio Dos puzzles da casa, velho Que a gente tinha que resolver Que da hora, mano, tá Uma coisa interligando a outra, velho Muito da hora Tá, voltamos aqui pro hospital Ala psiquiátrica, né, mano E vamos ver o que a gente consegue Fazer aqui Ai, meu Deus Olha lá, velho Tá, não tem jeito de a gente passar Será que se esse bicho ver a gente Ele mata a gente, será? Ai, Jesus Que cabuloso, velho Olha isso Ai, caraca A gente morreu, mano Tá, beleza Eu tentei passar por eles Porque vocês viram que, né, aquele episódio Da... Dos puzzles da casa A gente passou por eles pra pegar um pombo Tipo um pombo morto no chão lá Mas, tipo, eles não atacou Tá ligado? E eu achei que aqui eles não fossem atacar também Só que não é assim, né, meu filho Os cara vai... Esmagar o crã do meu carinha Então vamos ver o que que dá pra gente fazer Ó, vamos seguir adiante aqui Tá trancada Tá trancada Uhum Ai, meu Deus do céu O que é isso aqui Aqui a gente não passa Tá Não, é por aqui e passa O que é isso aqui que eu peguei? Uma cadeira E pior que não tem nem como A gente encender uma luz aqui, né, mano Lanterna também não tem Legal, vamos lá Vamos dar uma explorada pra cá Ver se tem alguma coisa O que que será que a gente faz, hein? Eu acho que a gente vai ter que achar Uma... Sei lá, um... Um... Alguma coisa pra poder passar Um... Será que a lanterna dá pra gente passar lá? Porque a lanterna ajudou a gente, né No episódio passado, né Ó Dá pra empurrar aqui? Não, né Não dá pra empurrar Então vamos ver o que que nós faz, né, meu V Ó, essa porta tá aberta Eita, meu irmão Caraca, eu não faço a mínima ideia do que que a gente tem que fazer aqui Tá tudo escuro, tá ligado? Onde será que a gente tem que ir, hein? A gente não tem nenhum item chave Nada Então vamos fazer o seguinte Vamos explorar essa área de cá agora E ver se a gente acha alguma coisa Será que a gente precisa da cadeira de roda pra passar lá? Trancada aqui também Uai, velho Eu tô quase tentando passar lá de novo, velho Pra ver se... Se a gente não rela em nada Sei lá, né Se... Se fica esperto Com rela em alguma coisa, né Pode ser que... Que seja isso Ó, aqui não tem nada Mas não vai dar certo, mano Ó lá Que isso Tá, vamos tentar de novo O que que será que a gente tem que fazer ali, hein, mano? O que que tá atrapalhando nós de chegar ali? Um lança chama Vai resolver o negócio Vai resolver o problema, hein? Ai, mas vamos ver, né Tem que explorar Tem que ver, velho Restroom Vamos começar Devagar E do zero Vamos ver Ó, aqui não tem nada Aqui é o quarto que a gente tava Não tem nada também Pra gente pegar Pra gente levar alguma coisa Nada Certo? Vai ter trancado Trancado Opa Opa Essa porta tá abrindo O que que é isso? Tá, essa porta é daquela ala lá das macas, né Das... Das camas aqui O que que é isso aqui? Será que se a gente... Caraca, velho Aqui a gente não tem nada também Aqui tá falando que a porta tá... Aqui não tem jeito de passar Aqui tá falando que a porta tá trancada Tá trancada E aí, meu filho Elevador Será que... Dá pra gente usar o elevador agora? Não dá Não dá pra gente usar o elevador agora Será que tem outra cadeira ali? Parece que tem uma... Alguma outra parada pra me pegar ali Cara, não tô vendo nada, velho Não sei, hein, galera Ó, esse aqui é um dos únicos itens que tem... Que tem pra gente pegar Ó Saco de lixo também Cara, que bizarro isso aqui, né, velho Será que tem que passar agachado aqui? Ah, eu não sei se tem que passar agachado, velho Eu acho que não é isso aqui Não é possível que é só isso, mano Vamos explorar, velho Mas se não der A gente vai tentar passar agachado O problema é que eu não tenho nada Não tenho uma lanterna Nada, né? Tá começando a ficar cabuloso, hein? Céu louco Tá O que é isso aqui? Esse aqui é os números ali da... Da saída, né? Trancado E essa cadeira de roda não vira nada? Caraca, galera Não tenho a mínima ideia do que pode ser, mano Porque aqui A gente também não tem muito acesso não, né? E se... Sei lá Se eu tentasse quebrar a parada de incêndio ali, né? Do hospital Pra sair água tudo ali Será que ia sair de lá? Ó Ó Parece que uma porta abriu Essa porta aqui Essa porta aqui parece que abriu Eita, mano Que porta é essa? Ah, é aquela do banheiro, galera Que a gente tinha pegado uma... Uma coisa O que é isso aqui? Que não dá pra ver nada, mano Mas é interessante que ela abriu Caraca, e essa luz não dá pra pegar, véi? Ué, essa aqui também abriu É a outra porta Parece que tem algumas portas que tá abrindo devagar, né, mano? Que doideira Ó Caraca Ó, abriu mais uma Não indica que a chave pode... Que chave pode abrir 301 O dele era qual? 3, 2, 3... É... 320 e 20 e poucos Vamos tentar achar o quarto que ele tava Quando a gente tava jogando Naquele esposo da... O problema é que sem lanterna, né, velho? Sem lanterna é cabuloso É, agora tá difícil, hein? Ó, 301, 2... 2A, 2B Tá trancada Tá fazendo um barulho aqui dentro, mano Parece que tem alguma parada pra gente pegar aqui dentro Não dá pra quebrar aqui, né? Caraca Agora a gente empacou bonito Peraí que a gente vai... Vai descobrir isso aqui, pô Você tá atirando A gente passou todos os puzzles dessa... Dessa quiçassa aqui, ué Não é possível que a gente não vai conseguir O que que é isso aqui? Ah, uns papel aqui embaixo E não tem nada aqui, meu filho Nada Tá O que que a gente pode tentar? Passar lá agachado? Porque... Caraca Eu tô tentando de tudo aqui E eu não tô conseguindo Aqui a gente foi Não sei por que que tem isso aqui Porque parece que não vira nada Belezinha, né? Vamos sair Vamos tentar passar agachado Eita, dá pra passar agachado Tá de sacanagem Encontrou uma chapa Com o símbolo de uma escada Ai, Jesus Sai fora daqui Caraca, era só passar agachado, mano Que top Ó, beleza A saída tá pra cá Provavelmente vai estar nessa porta da... Mano, passa Provavelmente vai ser aqui na saída Meu Deus Que bizarro, velho Cê é louco Ó, aí deu umas... Umas travadinhas aqui, mas... Deve que tá carregando alguma coisa Será que a gente vai fazer todo aquele procedimento De pegar a parada no armário do... Daquele outro personagem lá Eu esqueci o nome dele Cara, que louco, velho Caramba, voltamos pra... Pra ala inferior do hospital ali, né? Aqui tá trancado Vamos olhar tudo Tomou uma água aqui, né, filhão Tá, beleza Vamos vazar Eu tô mais quieto, mano Porque, nossa Essa ambientação aqui Do hospital é bem cabulosa, né? Atmosfera sinistra Ai, meu Deus O que temos aqui? Opa Vamos ler Vamos ler O que é isso aqui Meu Deus Que hospital cabuloso Aqui, área ortopédica Vamos ver Vamos ver se tem alguma parada aqui Pra não pegar Não, não tem não Vamos sair fora Essa é a ala ortopédica Mas acho que não, né? Gabinete de admissões Opa Peraí que a parada tá ficando sinistra, hein, galera Esse bloco fechado Ai, meu Deus Ali, ó Admissões Gabinete de admissões tá ali, galera Admissions office Ai, meu Deus do céu Aqui Vamos ver se a gente acha a chave Opa Beleza Encontrou a chave com uma etiqueta De escadas daqui Tá, beleza Provavelmente Onde tá escrito Meu Deus Como assim, velho? A gente apareceu em cima, porra Que merda Cara, mano O aluco tava muito em cima Nossa, velho Que louco Essa área do jardim do hospital Será, mano? Que doideira, velho A gente vai ter que achar uma outra saída Ai, meu Deus do céu Os caras tão de brincadeira, velho O cara com muleta tá andando mais rápido que nós, velho Isso tá de zoeira comigo A gente tem que achar a saída, galera Lá vem Isso, molecote Quase Tá de sacanagem Não O que que aconteceu, velho? Segura a onda aí, filhão Cê é louco Opa Vou pegar a lanterna Nossa, até que enfia uma lanterna, né, velho? Dá pra salvar aqui Não dá pra guardar o jogo Meu Deus Ó, aqui tá trancado Aqui tá aberto, né Vamos ver se dá pra gente pegar alguma coisa Algum item importante Mas eu acho que não, né Nossa, vamos vazar, mano Esse bicho tá aí vindo atrás de nós Vamos vazar Ah, é essa aqui não Essas portas aqui não abrem É tudo trancado, velho O que que é isso aqui, isqueiro, mano? Tudo no ar flutuando aqui Vamos tentar ver se a gente acha alguma coisa Desceu daqui Ah, tem uma área pequenininha aqui, ó Corredorzinho estreito Aqui Lavanderia aqui A porta não se abre até a máquina também não se abre Deve haver alguma forma de anular essa situação Olha aí, o gerador, né Vamos ver Ai, Jesus Vamos sair fora Nossa, esse barulho, mano Sacanagem Mano, eu achei que tinha apagado a lanterna, velho Não tinha umas Umas paradas com os transformadores aqui, mano Aqui, ó Parada de energia aqui Opa Tá vendo? Eu não vi, ó Sala de controle Sala de controle Legal Que barulho é esse, mano? Mano, essa porta tá aberta Ela tava fechada Ah, Jesus Que doideira, velho Tá Chegamos Ai, meu Deus E a gente vai encerrar por aqui Eu acho que Ah, eu não sei, né Não, vamos Continuar isso aqui Só pra ver Só pra ver onde a gente chega Pra dar pelo menos um save Nossa, eu tô muito apreensivo, velho Apesar da gente não tá vendo Fantasma igual a gente vê Na Dolores Na Lucy A ambientação é mais É mais apreensiva, né Sala de controle Onde a gente acha a sala de controle? Não Trancada Aqui, ó Sala de controle Usando Sala de controle A gente vai desligar tudo, será? Caramba Olha isso Onde a gente tem que ir Pronto Atravessou o mundo Pra desligar uma máquina, meu irmão Ah, desligou tudo agora Agora pode ficar ligeiro Não vai funcionar nem um relógio Vamos voltar lá Ai, caraca Sai Sai, mano Deixou os bichão Mano, residentível Virou isso aqui, velho Sacanagem Nossa, Deus Nossa, Deus Tem que estar aberto lá Tem que estar aberto lá Aqui, mano Ó Olha aí, não dá pra subir? Não dá pra subir, velho Trancada 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 Uhum Vamos por aqui Então Vai Aqui tá aberto Ah, voltamos a estaca zero Show de bola Agora a gente pode ir lá Aqui, galera Mover O que é isso aqui Ah, mano Pegamos o cartão de acesso Do elevador Kyle Sheffer Encontrou um cartão magnético de um funcionário Legal Beleza, ó A gente encontrou um cartão magnético de um funcionário E aí no próximo episódio A gente continua Beleza Eu sei que eu errolei um pouquinho nesse episódio aqui Porque, nossa Foi difícil, né, mano A gente Apesar de ter sido bobo Demais o A forma de De atravessar aquele monte de De bicho lá Foi uma parada bem, né Bem sinistra Fala a verdade E eu tô querendo encerrar Mas não tô querendo, né Tá ficando muito interessante isso aqui, velho Principalmente no que diz respeito ao Ao A história desse episódio, né Que ela Ela mescla com a história da casa Muito da hora Meu Deus E aí, velho Você tá de sacanagem Que eu vou ter que tirar esses corpos Tudo daqui de dentro Ai, caraca Ele tá atrás de mim, velho Mano, esse cara não para Vamos rodear Tá falando que tá com muito peso, né, mano Por isso que eles não tá Por isso que o elevador não tá funcionando Olha só, molecotinho O pacote Peraí Vai, filhão Entra, mano Vai, aperta aí, filhão Tô bora, velho Tô louco Nossa, que doideira Não Eu tô pensando Será que aquele gerador A gente desligou só a máquina Estranho, né Sacanagem Jesus, amado Eles estão aqui de novo, velho Vamos agachar O bicho tá vindo O bicho tá vindo Ali, velho Olha lá o bicho Vai, mano Acelera esse passo aí, filhão Tem outra porta aqui? Ai, meu Deus Sai fora, mano Tem um mosquitinho aqui Não dano em mim Ai, meu Deus Ai, caralho Sai fora, velho Olha lá Tem outro lá No último Sai, abre Tá de sacanagem Morremos Morremos Galerinha Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar por aqui Tá No próximo episódio A gente continua com o episódio Do Do Rakan A gente avançou muito, hein, mano A piazar de eu ter demorado um pouquinho A gente avançou bem ali Pegou algumas chaves ali Tem muita coisa que às vezes tem que prestar atenção Que é coisa boba Que às vezes a gente deixa passar Ou não presta atenção naquela chave Igual a chave para acessar Onde desligar a máquina Eu não vi Então é isso Próximo episódio A gente se vê, beleza? Vamos junto Valeu Falou 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 Falou